Olá, vocês estão no canal Dicas da Lu. E a dica de hoje, vamos continuar no mesmo tema, reutilizando o que temos em casa. Todo mundo tem, com certeza, aquela tábua de carne velha, que já não serve para nada. Então, nós vamos usar essa tábua com palitinhos de fazer churrasco ou palitinhos de bambu. Então, vamos ao passo a passo. Bom, então, o nosso material é essa tábua. A gente sempre tem aquela tábua velha, que já não dá mais para usar na cozinha. Então, ela que vai ser a nossa base. Então, eu vou passar cola branca e vou colar a juta por cima. Aí, depois, num papelão, eu faço um meio círculo, que dê assim, olha, da largura daqui. E vou também passar cola branca para colar a juta aqui. E nessa parte aqui de baixo, que é arredondada, para ficar melhor a colagem, eu vou fazer uns cortes assim, olha. Por toda a volta. Que daí o tecido fica bem coladinho e não fica enrugado. E assim eu vou fazer por toda a volta. E depois, aqui por toda a volta, nós vamos fazer furinhos, porque é por onde nós vamos colocar os palitos. Eu, antes, marquei aqui muito próximo, mas eles têm que ser na distância, mais ou menos, de um centímetro um do outro. E não pode ser tão na beirada, porque, como é papelão, se não, daí não dá a sustentação. Eu tenho esse... Esse alicate de furar. Mas quem não tiver, pode furar com uma tesoura de ponta também, porque, como é papelão, não é difícil de furar. E assim nós vamos fazer esses furinhos por toda a volta aqui. Olha. Depois que eu já fiz o furinho em tudo, eu vou pegar o palito desses de churrasco, de fazer espetinho, põe um pouco de cola quente aqui no buraquinho, só para fixá-lo melhor, e vou passar para o outro lado. E aí eu ponho cola quente também desse outro lado. E assim eu vou fazer sucessivamente por todos os furinhos, colocando o palitinho aqui de churrasquinho, do espetinho. E aí eu passo também cola quente aqui atrás. Depois que eu já colei todos os palitinhos que eu passei, aí a gente vem com alicatinho, pode ser com uma tesoura, e corta o excesso. Vai cortando assim o excesso aqui dos palitinhos por baixo, ó. Depois já de ter cortado todas as pontinhas daqui de baixo, na tábua que lá já tá forrada, nós vamos fixar isso aqui, essa nossa meia lua, aqui nessa tábua. Então eu vou passar cola aqui, e vou colando aqui assim. E aí Bom, depois que eu colei, agora para dar uma reforçada aqui, eu vou pegar um pedaço de juta, e também vou colá-la aqui, e vou colar também com cola quente. Então, depois que já foi feita a colagem aqui, nós vamos começar a fazer o trançado. Então vai ser com o fio de sisal. Então a primeira fileira aqui, eu vou começar, eu vou passando cola quente. E vou colando ela aqui assim, olha. Então a primeira fileira é colando direto. Eu fiz, colei aquela primeira fileira direto com a cola quente, aí eu resolvi fazer uma mudança. Eu peguei, cortei todos os palitinhos já na altura que eu quero, porque fica mais fácil para trançar. E eu resolvi deixar o meu trabalho nessa posição na mesa, que é a posição que eu vou querer que ele fique pronto. Então eu coloquei um peso aqui atrás, para ele ficar certinho. Agora para fazer o trançado, eu vou usar cola quente, só aqui nas laterais. Faço um pouquinho de cola quente aqui. Aí eu venho aqui por trás, passo direto o fio. E ponho cola quente nessa outra lateral. E agora eu sempre vou fazendo alternado. Nesse aqui passou por trás, então aqui vem pela frente e por trás. Assim, ó. Por frente e por trás. Por trás e pela frente. E vai fazendo sempre alternado. E a gente sempre procura ver na fileira anterior como que foi. Para ele ficar, depois o trançado não ficar errado. Olha lá, olha. Tá vendo? Se na fileira anterior aqui foi por trás, aqui é pela frente. E assim sucessivamente. Tá vendo? Quando já vai ficando aqui pra cima, o nosso trabalho, ele já vai parando certinho. E toda volta que for fazendo, a gente sempre vai ajeitando esses pauzinhos. Porque ele tende a fechar. Eu fiz uma vez, tive que desmanchar. E aí, quando vai passar aqui, sempre deixar ele mais soltinho. E toda volta vai ajeitando. Mas aí, a gente vai pegando o jeitinho ali, é bem gostoso de fazer. Aí, a hora que faz, ajeita, vê se a trama tá certa com a de baixo, porque muitas vezes a gente passa errado. Aí, ajeita eles. E aí, cola aqui. Então, a cola só vai aqui na lateral. Aqui, a última fileira, eu passei o fio de sisal de fora a fora. Cheguei aqui, cortei e colei. Agora, eu vou pegar esse fio de sisal, que é um pouco mais grosso que o outro. E vou fazer aqui nessa lateral, vou fazer o acabamento. Então, eu vou começar a colar aqui todinho na lateral. Tá vendo? Eu tô colando, né? Então, agora aqui, eu peguei, achei a metade e marquei. Então, eu vou vir com a cola quente. Aí, aqui, eu vou fazer uma voltinha. Tá vendo? Aqui já vai ser meu ganchinho. Aqui já vai ficar pronto o ganchinho. Tá vendo? Olha, eu já colei tudo aqui. Aí, quando chegar nessa parte, eu vou vir aqui pra parte da frente, olha. Pra tampar esses pedacinhos aqui do pauzinho que ficou, olha. Aí, depois que eu já colei tudinho aqui na parte da frente, quando chegar aqui, eu ainda vou passar agora por essa parte aqui de trás também. Tá vendo? Tá vendo? Pra fazer os enfeites, isso agora vai do gosto de cada um. Mas eu vou fazer uns caracolzinhos aqui, então, pra ficar mais fácil, o início dele, eu enrolo assim na mão, olha. Tá vendo? Olha como que ficou o cestinho depois de pronto. Olha a trama, como que ficou bem legal. Aí, eu fiz os caracolzinhos, coloquei uns lacinhos e pus essas florzinhas. E vocês, como que vocês fariam o cestinho de vocês, o acabamento? Conte pra mim aí nos comentários.